Vocês são muito doidos, cara. E pra nós é tão normal, né? É tão normal pra gente. Olha só, olha vocês dois, tá ligado? A gente fala aqui entre nós que assim, vocês são... Máquina de matar. Assassinos, máquina de matar. Porque assim, se você quiser me matar, você só me mata. E eu não tenho nem como fazer nada. Sim, ó, tem uma faca aqui do meu lado e essa porra não vai pedir nada. É verdade. E aí você... Mas é porque é verdade. Eu sei que é. E daí você entra... Eu não duvido nem um pouco, tá ligado? Daí você entra num ringue com outro cara que é tão assassino quanto tu. Exato, essa é a parada, tá ligado? Porra, vocês são muito doidos, cara. Você é preparado pra matar um assassino, mano. Eu não sou preparado pra matar nenhuma formiga, mano. Se eu te contar já que falou assassino, eu posso contar uma, Vandalei? Claro. Tava na Croácia. Aí eu morei dois anos na Croácia com o Miro Crocop, que é um grande lutador. Esse sinistro pra caralho. Miro Crocop é um cara que tu não tem noção. E aí eu fui contratado pra treinar ele na Croácia, a parte do jiu-jitsu. Que bom, eu tô lá na Croácia com o Pô. Que bom. Saiu no jornal, o cara é muito famoso na Croácia. Saiu, pô, professor de microcop, tá aqui na Croácia, brasileiro, campeão mundial, papapá, que bom. Aí quando eu tô no Arrum um dia, eu não sei o que eu tava fazendo num lugar, assim, acho que eu tava treinando, quando eu tava saindo, um veterano da guerra veio falar comigo. O veterano da guerra veio, pô, Verdum, tem como dar uma aula pra gente, pros veteranos da guerra, que teve a guerra na Croácia, você sabe disso, na Croácia que teve a guerra, que era a antiga Yugoslávia, se separou em 12 países. O que é que eu conte? Não, não precisa, né? Não, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Mas você tá muito mais bem informado que eu. Cara, a historiador agora. Começa a contar a história da data. Não, 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 nunca foi bom em geografia. Da hora, da hora. Não, tô brincando. Aí quando eu vi, o cara falou e, pô, quanto é que tu cobra? E me pagou na hora, assim, me deu um dinheiro na hora, assim. Eu me lembro na época, isso foi em 2004. E aí me deu, eu falei assim, por falar, porque eu não levei fé. Tá ligado. Tá louco, né? No meio da rua, assim, parar, me parar, perguntar quanto é que ele cobra, dar aula pros veteranos. E eu não tava tão acostumado, eu falei assim, 2 mil euros. Ele falou, ele puxou na carteira 4 Bin Laden, né? O Bin Laden é aquela nota de 500 euros, né? Que não tem muito, não tem muito. Eu já vi uma dessas. Na época era muito novo, pô, Bin Laden, porque era os 500 euros daquele. Ele me deu os 4, assim, rosinha, eu me lembro direitinho, botei no bolso, eu falei, foi indo assim, que loucura esse cara, rapaz, dito e feito. Chegou no dia, todos os veteranos da guerra lá, devia ter uns 50, 40, não sei, mais ou menos assim, uns 45, 50 a cabeça, televisão, jornal, todo mundo filmando. Eu falei, pô, que loucura, não era só pros veteranos? Não, um eventão, um evento, um evento. Eu falei, pô, que loucura, mas tudo bem, vamos dar aula pro cara, né? Pra todo mundo. Aulinha, papai, daí eu me emocionei, era 2 horas, fiquei 4 horas com os caras, porque começa a falar, começa a conseguir, me emocionei, pô, não é pela grana, vamos embora, né? E aí quando eu vi os caras no meio do seminário, mostrando a exposição, pô, tem um cara aí que é o pá, o cara, o assassino da Croácia, na época da guerra, o cara é bom de luta pra caramba, o cara, pá, é muito forte, te contei essa, né, Vandani? Não. O cara é muito forte, o cara, o cara, o cara, o cara, eu falei, tá, mas nem dei bola, tá, o cara tá, o cara, mas não tá aí, o cara não tá aí, tá tudo tranquilo, vamos continuar assim. Aí na hora do rola, na época, eu, 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 não sei, eu devia ter um, não sei quantos anos, mas eu era, eu, eu rolava com todo mundo, eu fazia combate com todo mundo, rolar é, é, é o rola, né, que é, é o combate, né, porque tem gente que não sabe, né? É o combate, é o treino, é o treino, só que sem soco, sem nada, só, né, a grappling, né, jiu-jitsu e tudo, faça a roda e rola com todo mundo, vamos lá, vamos lá, Igor, Igorê, né, o que a gente falou do Igorê, vamos lá, Igorê, o Igorê, pá, pá, começa a chamar a galera, começa a rolar um pouquinho com o outro, eu já tava acabando já, eu ia rolar com todo mundo, já tava já no, não sei, no número 30, e aí quando me veio, me chegou o cara, aí esquece que falaram, que falaram tanto, o assassino, o assassino chegou, chegou o assassino, assim, manda ali, e começou a ir lá pro canto, né, eu aprendi dele o assassino, né, grandão, forte, não, os caras são tudo fortes, e eu falei, que loucura, mas eu tô ali, né, meu ambiente, tô ali, eu já me liguei, tô rolando, mas tô vendo o cara entrando, porque eu vejo que rola um cochicho, né, e o cara chegou, o cara chegou, o cara chegou, e eu tô vendo aquilo ali, o ambiente mudou, né, e ele pegou, ele tava preparado, pegou, tirou a calça, tava de berguda por baixo, essa é clássica dos nossos, você tá preparadinho, imagina, aí pum, tirou, e sentou na roda dos nossos, sentou na roda ali, eu me lembro de ele, tava aqui, ele sentou na roda ali, ó, pum, sentou e eu fiz, tô rolando com esse aqui, bababa, tô acabando, eu falei, obrigado, obrigado, e chamou o cara, o cara, o assassino, como começou, calma, não chegou essa parte ainda, aí tô ali, quando eu ajoelho de frente pra fazer o rola, pra começar o combate, daí a galera, os caras filmando, sabe aquela câmera que tu bota no ombro, eu juro, vanderlei, aquela que bota no ombro, vanderlei, aquela bota no ombro, assim, aquela... Como o seu joelho? É, aqui os caras... Você tava no joelho também? Não, os dois de joelho, porque o rola começa de joelho. E que tamanho que ele era? Grande, grande, do teu tamanho. Aí, quando eu vi, o cara me dá uma guilhotina, vanderlei, me dá uma guilhotina e fecha a perna e puxa pra guarda, guarda, quando o cara fecha as pernas e puxa e pegou meu pescoço, e eu dentro daquela guilhotina, assim, quando pega a guilhotina, fica o braço no ouvido, tu fica, dá aquela abafada mesmo, eu vi que tava um... Ah, todo mundo apavorado, e foto pra tudo que é lado, mas eu só vi o flash, assim, eu falei, não acredito, o professor do microcópio vai bater, né, vai ser finalizado pelo cara, não sei o que, eu não pode ser, não pode ser, não tem problema de rolar e bater, não tem problema, mas, pô, pela situação que eu tava... Nessa situação não dá, e daí? Pô, situaçãozinha, daí no finalzinho, você tava vendo estrelinha, já tava quase apagando, tava quase apagando, aí quando eu vi o pouco... Ele cansou. Consegui sair, consegui sair, assim, aí dei aquela respirada, e quando eu dei aquela... Ele tentou levantar pra ir embora, tá bom pra mim, tá bom pra mim, porque ele gastou toda a força dele ali, e aí eu peguei, segurei a perninha dele, segurei a perninha dele, não, segurei a perninha dele, não, só um pouquinho, só um pouquinho, chamou o tradutor ali, enquanto isso eu tô respirando, né, porque eu não conseguia respirar mais, tava quase apagando, daí eu peguei e tive que dar uma lição nele ali, na elegância, na elegância, porque estou com muita raiva ali, os caras, pô, ficou com raiva do cara, o cara quase te pegou, não, tive que fazer na elegância, joelhinho no pescoço, joelho na barriga, daí finalizava uma, outra, mas essa da Croácia foi assim, ó, o assassino da Croácia quase me matou. Então o cara era bom mesmo. Não, o cara realmente era muito forte. Ele era forte. Aí, Madalê, o assassino da Croácia, quase me matou. O cara era bom, o cara foi bom. O cara era bom. O cara era bom. Quase, quase. Não, ele era forte, entendeu? Ele era muito forte. Quase pegou o cara que pegou o fedor. É que sim. Ele era bom, cara. É, caralho, né, cara. O cara era bom, cara. Não, não tinha lutado contra o Fedor ainda, não tinha, não tinha. Mas, e eu lutar? E o potencial? É, isso é em 2004. E o potencial? Eu lutei contra o Fedor em 2010. Então a gente conhece o mundo, eu tô contando assim porque a gente conheceu o mundo inteiro pela luta. Então tudo que, até o Rafi me perguntou hoje, tudo que tu tem hoje, como é que tá a tua vida, tudo, eu falei tudo pela luta. Eu comecei com 20 anos, entendeu? Em 43, o Wanderlei começou com 13. É, cara, eu quero entender como que você começou com 13 lutando. Entendeu? Essa, de conhecer o mundo, de estar assim, é diferente. Porque a gente tem sorte de poder fazer o que a gente gosta e conhecer o mundo. Imagina a Tietênia, Croácia e os lugares que a gente já visitou, Wanderlei já... E aí E aí